Ivete Sangalo expressou apoio a Isa após o anúncio do fim do namoro com Yuri Lima devido a uma traição durante a gravidez. Em um post no Instagram, Ivete destacou sua admiração por Isa e condenou a atitude desumana e egoísta de homens que traem mulheres grávidas. Ela declarou apoio incondicional a Isa neste momento delicado, ressaltando que certas situações na vida são livramentos. E completou. Em outro ângulo vejo quão ingênuo é um homem que tem a oportunidade de estar ao lado de uma mulher como você e não aproveitar para aprender e buscar crescer junto. Amiga querida, você é uma potência e sua filha chegará ciente de que veio ao mundo nos braços da mulher certa. Te amo escreveu Ivete Sangalo em apoio a Isa. Tchau. Tchau. Tchau.